É pra elas, é pra elas, é pra elas, vamos lá, tá? Vai! Esta cigana cinhela toda fresca Eu vou comê-la, comê-la, pois completa passo Eu faço? Aí meu tio, fino Tás a andar de cavalo? Gosto, gosto Epa! Epa! Esta cigana cinhela toda fresca Giovanni, elas dizem que sou provocante Sou guarda escaldante, sou guarda picante E que ela se for elegante Eu não me controlo e eu vou em grande Ela cinhela pode eslombrante Dá-lhe canha para que ela dance Vou tentar que ela faça comigo Muito escondida esta cena E o meu tio, filho Variaste-lhe? Eu nem almentei Mas quem cinhela esta cigana Tem um bom cu e boas pernas A gaja é bomba Tem um grande cu Tem um bom cu, tem, 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 tem Tem um bom cu, tem, 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 tem Tem um bom cu, tem, 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 tem E eu disse à minha mulher Esta cigana és tu, rapariga Que eu vou lá para ti Ronaldo ao Messi, primo? Ronaldo, é óbvio É o único que vai a história Cinhela fresca Eu não sei Tem um bom cu e boas pernas Tem um bom cu Tem, 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 tem um bom cu Tenho !enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza ,enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza,enza Tenho um bom grupo Eu nestas coisas sou o moral Tenho, Tenho, Tenho um tema meu Eu tenho um tema meu que ainda vou lançar para o povo Eu lhe rio-do que é verdade